MADRUGADA Madrugada vai surgir, quarta-feira chegou Vou ficar outra vez sem você, carnaval acabou Meu olhar vai ficar à procura do ser Mas um dia eu vou te encontrar Só o amor não morreu Vai seu caminho, vou sozinha pelo meu No outro carnaval, meu caminho vai cruzar com seu Madrugada é mais um novo dia que vem E o sereno chorando no ar Faz lembrar seu olhar Carnaval acabou chorando MADRUGADA